oi galerinha, vou escolher essas meçangas aqui tem uma borboleta o que você fez? tererê aonde nós estamos? na praia você fez tererê? vamos mostrar? uma folha, uma borboleta sei que Cecília, porque sou eu Cecília posso uma rosa cor roxa, não sei o que tem mais aqui muito bem, vamos mostrar como foi o vídeo? sim vamos ver galera o que você vai fazer Cecília? conta aqui, olha aqui fala mais alto que cor você escolheu? vermelho, laranja e rosa esses aqui rosa, laranja e vermelho muito bem vai ter conchinha? vai ter conchinha depois? as miçanguinhas vamos depois escolher as miçangas, filha? que miçanguinha que você vai querer? vamos escolher? é isso é o laranja o rosa e o vinho vermelho esse é vinho é vinho, filha é um vermelho mais escuro bonito esse vermelho, né? bonito, olha lá vamos fazer o tererê ó quanto, filha vamos ver, olha lá Gui, vai fazer o tererê na Cissa vê aí ela fazendo tererê Gui ó que legal, filha vai ficar bonito, hein? não é tererê, mamãe ah, não é tererê? o que que é? é tererê o que que é? é isso, sim isso aí é tererê o nome ele fica no cabelo olha que legal que vai ficar olha que legal é, essas fitinhas chamam tererê olha lá nossa, tem que ir dando um nozinho é, pra seguir é, ó tá firme se não é, isso é verdade se não daqui a pouco vai soltando, né? é e ela gosta ah, é vaidosa quer passar batom pra ir pra escola quer passar blush quer passar esmalte quando tá na praia quer tererê seis seis miçangas, hein, filha você pode escolher vamos lá você escolhe seis pode ser seis vê se o Gui quer te ajudar a escolher olha que legal quantas escolhe seis bem bonita, filha é, pega diferente ó, tem borboletas cor de rosa olha que linda escolhe, deixa o Gui escolher tem que ser seis, filha já tem um monte aí pronto, eu quero seis deixa eu ver quantas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito não, tem muito aqui tira uma dessa que tá repetida não, tira uma dessa deixa eu ver a concha tá bonita deixa eu ver mas você pegou duas deixa eu ver deixa eu ver abre a mão espera, Gui, gui abre a mão deixa eu ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tem oito aqui, filha tem que tirar duas aí, deixa eu ver abre uma, duas, três, quatro, cinco seis deixa eu ver qual que você escolheu vai me falando aí uma concha verde uma concha vermelha uma borboleta uma flor e duas flores amarelas muito lindas olha como tá ficando ai que linda essas flores eu gostei que cor que são é rosa e roxo muito linda mamãe gostou combina com o tererê vai ficar bem legal escolheu seis tem que colocar ali olha quanta abre uma letra aqui como é que é o C de Cecília ai, vê se vocês acham a letra C mas eu vou trocar por quê? não, mas aqui tem uma, duas, três, quatro cinco, seis ela gostou desses seis não é, filha? mas eu deixo te dar um dá um pra tia, filha ela vai colocar aqui vamos ver olha que bonitinho ai, é uma florzinha essa florzinha é uma graça, né? é linda, né? ai, é uma gracinha olha que lindo mamãe M de mamãe M de mamãe M de mamãe também que mais tem aí? M de mamãe e de Mariana Mariana, Marcos papai e mamãe aí, hein? vamos achar o C que é C de Cristiano que letra é essa, filha? qual o C aqui? C de? Hã? Cristiano e C de? Cecília Cecília olha o G Gui de quem que é essa letra aqui? Gui G de? Gui Gui, muito bem gente gente também tem coração, mãe tem coração, né? tia, você pegou a flor roxa? pegou a flor roxa já tá aqui olha que linda que ela é você é mãe dela, né? sou? ela falou pra você, tia a tia pegou a tia pegou já pegou filha a florzinha troquei por essa daqui uma rosa de novo trocou essa rosa tá bonita, hein filha mamãe gostou olha assim olha como tá ficando olha só isso, gente olha só um bracinho ah, é uma conchinha filha conchinha do mar tem assim, sabia? nossa, eles adoram, né? acho que é a parte mais interessante pra eles é e pra você você vai colocar no finalzinho as miçanguinhas? vou colocar mais uma aqui e uma no final ó, filha vai colocar agora? não tá bom filha, escolhe uma que ela vai colocar agora dá uma pra tia a florzinha mostra aqui mostra aqui tcharam uma florzinha essa flor rosa tá bonita, hein filha muito bonita, hein vamos lá pode dá pra tia, filha a florzinha tá bem legal, hein filho tererê ficou bem bonito, hein eu quero deixar mais bichos mas são só seis tá? seis miçanguinhas você já colocou duas faltam quatro deixa eu ver aqui na sua mão quantas tem uma, duas, três, quatro cinco tem cinco mas eu vou devolver devolve uma meu amor pode deixar? ó lá a tia deixou depois eu vou devolver os bichinhos deixa mais bichinhos a tia deixou você colocar o C de Cecília agora o resto você guarda aqui, Guigui são só seis, tá? dá o bichinho dá o bichinho vai enterrar o bichinho muito bem isso aí tem que devolver vocês já escolheram as seis pra colocar vou achar um monte monte cheio de dílhe eu vou achar um monte vai achar um monte meu amor? é de vovó vou ter que ir no cabelo depois você mostra ó o dedo tio do filha dá outra miçanga pra tia colocar no seu cabelinho amor a borboleta fica bonita aqui borboleta rosa filha eu quero mostrar para vovó tá ficando bonito tá ficando bonito ó que comprido que tá seu cabelo se vocês gostaram deixe seu like e se inscreve no nosso canal tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau